Nós já estamos aqui fora de casa e já vamos entrar no carro pra ir, né? Pra viajar! Pra viajar! Partiu viajar! Uuuuh! Partiu! E aí, dormi... Pagada! Ah, criança! Isso! E aí, pessoal! Estou invadindo aqui um pouquinho o canal, porque hoje a gente resolveu vir aqui a Lisboa, conhecer, né? Falar um pouquinho pra vocês, gostar um pouquinho de Lisboa sobre a nossa perspectiva, a nossa visão. A gente nunca tinha vindo, apesar de estar aqui há mais de um ano em Portugal, nossa primeira vez de passeio aqui em Lisboa. Então vamos lá, vamos curtir esse passeio com a gente, conhecer um pouquinho de Lisboa e se liga aí que tem mais conteúdo. É pessoal, chegamos aqui na Praça do Comércio e vocês acham que é só no Brasil que tem malucos e coisas assim, né? Maluco no que eu digo é as pessoas que têm coragem, né? de aparecer e fazer essas coisas. Olha só a figura que tem ali. É, tem pra tudo. Não é só no Brasil, não. Tem essas coisas em todo o mundo. E aqui em Lisboa não é diferente. Olha lá, o soldado romano. É galera, tem soldado romano aqui em Lisboa também. Agora, essa pessoa aqui em cima, eu não sei quem é. Foi ali tentar ver, mas tá tudo escrito em latim, não entendi nada. E é isso aí. Vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho. E aí amor, tá gostando do passeio? Não tá gostando? Muito, curtindo demais. Quem é aquele cara ali? Ele é Augusto Cury. Augusto o quê? Augusto Cury, que ele escritou lá. Ah, entendi. É, é provável, é provável que seja ela. Eu não sei quem é não, mas é um cara que tava comendo churrasquinho, né? Porque o negócio da mão dele é um palito de churrasquinho, entendeu? Palito de churrasco. É, ela falou que é um palito de churrasco, sei lá. Parece um cajado meio quebrado, não sei o que é aquilo não, mas é alguma coisa aí. Agora, gente, estamos aqui na 25 de março. Ou não, é Saara, né? Ah, Saara, no Rio de Janeiro, é, gente. É isso aí. Carioga, que ele vai de Saara, rapaz. É, não é nada. Como é que era onde essa calçada aqui? Nem sei o nome disso aqui. Calçada da Samba. Ah, Rua Augusta. Estamos aqui na Rua Augusta, ó. É São Paulo. É, Rua Augusta. Estamos em São Paulo, na Rua Augusta. É, gente. Estamos aqui, estamos aqui em Lisboa, passeando, só que não conheço nada, então fica difícil falar, né, para vocês onde a gente está, o que é isso aqui, e não sei o que, porque eu não conheço nada. Então eu vou mostrando para vocês onde a gente está passando, faço a mínima ideia onde a gente está, mas é mais ou menos isso. Estou filmando para vocês aí, comentando. Agora a gente está indo na Rua Rosa, parece aqui, é uma rua que tem aqui que é toda rosa aqui em Lisboa. Então, galera, chegamos aqui, numa ruazinha aqui, em Lisboa, o caminho, né, e encontramos aqui uma mercearia, não sei o que que é isso. Vou mostrar para vocês aqui o que eu achei. Um monte de bebida que a gente costuma beber aí no Brasil, e veja aqui tudo em garrafinha. Legal, né? Muito interessante. Eu achei interessante mostrar para vocês. Olha só que interessante. Os barrazinhos aqui, só estão pequenininhos. Eles colocam as cadeirinhas na escadaria, na escada, ó, tá vendo? A gente vai passando, e as cadeirinhas ficam aqui no meio da rua, no meio da escadaria. Interessante, né? Os barrazinhos são pequenininhos, uma portinha só. O pessoal fica no meio da escadaria comendo, bebendo, conversando. Isso aí quando não é no meio da rua. Também tem no meio da rua também. A rua é estreitinha, só vai fazendo, vai comendo. Legal, né? Então, gente, chegamos aqui, né? A famosa Rua Rosa, segundo o nosso guia turístico. Morador aqui de Lisboa já há 50 anos, tá vendo aqui o nosso guia turístico aqui, ó? Então, ele aí trouxe a gente na Rua Rosa. Vamos lá conhecer a Rua Rosa, gente. Vamos lá. Realmente, ó. Ó, Rua Rosa, tá vendo a Rua Rosa? Então, mas... Cadê o Rosa? Eu não consegui filmar quando ele estava vindo aqui. Não tem rosa. É. Cadê? Cadê o Rosa, gente? Ô, gente, eu vim na Rua Rosa e não tem rosa. Cadê a Rua Rosa? Cadê a Rua da Rosa? É, ah, é o prédio que é rosa, entendi, ó. O prédio é rosa, entendi. É importante andar com o guia que mora na cidade. É, tá vendo? Ande sempre com o guia que mora na cidade. É muito importante ter um guia turístico, entendeu? Guia turístico é tudo na sua vida. O guia não tá sabendo nada. Enfim, chegamos à bendita rua. Olha, a Rua Rosa. É, ela é toda rosa. Rosinha, rosinha. Olha. Vamos ver o que tem aqui pra nós. O que nos espera nessa Rua Rosa? E é isso, gente. A Rua Rosa é basicamente isso. É uma rua literalmente rosa. E tem uns bares, né? Acho que é basicamente isso. É uma rua de bares e alguma coisa a mais, né? Uns souvenirs, algumas coisas, tá vendo? Uma livraria, uma loja de pesca. E é isso. Olha, tem aqui uns roda-chuvas pendurados. E é isso. Essa é a famosa Rua Rosa de Lisboa. Vambora? Partiu. Gente, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Olha só isso. Gente, olha, a rua é linda, né? Mas você olha pra cima. Olha isso aqui. É um horror. Coisa horrível. Fiquei até com medo. Agora a gente tá indo pro barco, né? Que a gente tá voltando, né? E agora ela vai mostrar o barco pra vocês. Vou mostrar a gente indo de barco. Assim, não dá pra mostrar o barco. É, não dá pra mostrar porque é muito grande. E a gente não vai ficar do lado de fora, né? E a gente só vai filmar um pouquinho porque... Hum, não sei. Porque... Ela viu comida. Olha, gente. Olha, quando a gente estiver no barco eu continuo filmando. Até mais. Agora já estamos dentro do barco. Ou navio, sei lá. Esse aqui é navio. Uma balsa. E já estamos aqui sentados. Daqui a pouco vai começar a andar. Já tá começando um pouquinho. Já. Tá fechando a porta. Tá fechando a porta. Então, já começou. Olha ali. Olha aqui, gente. Estamos andando. Olha ali, aquele cara vai sumir, ó. Já sumiu. Maravilhoso. Não sei se eu estou conseguindo ver, mas... Estou tentando mostrar. Agora, daqui a pouco eu volto com vocês. Acabamos de sair do barco. E chegamos aqui, sei lá, sei lá, na rua daquele... Na rua do cais. Na rua do cais. Primeiro carro. E agora nós vamos pegar o... O... Metrinho. O metrinho? Que é o metro pequeno. Mas um metro anda embaixo da terra. A gente vai pegar um trem. É um metrinho que eles chamam aqui. Metrinho? Ok. Então a gente vai pegar um metrinho. Eu também gravo pra vocês. O quê? Ai, sente-se ali isso aqui. Estou conseguindo ver. Olha só isso. Olha, vários bonitinhos. Angry Birds. Vários Angry Birds. Então, já filmo pra vocês. Até lá. Entrei aqui no metro. Tem um aqui. Senta aqui. Olha aqui. Entrei aqui no metro. Tem um ali. Tem um aqui. E agora a gente vai pra... Sei lá. Tá aqui junto. E já volto com vocês. É, gente. Chegamos em casa. Tá escuro. Estamos indo pra casa agora. Já tá ficando escuro. E aí, tô coçando. A outra aqui já pediu arrego. Pediu pinico. Pediu pinico. O outro aqui já nem fala mais nada. E é isso, gente. Esse foi o passeio de hoje. Né? Conseguimos gravar muita coisa porque a gente não conhecia nada. Ficamos vendo mais do que gravando. Mas é isso aí. É isso aí, gente. Júlia, despede aí. Até daqui a pouco. Até amanhã. Até mais... Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto